Por conta de todos esses problemas, a gente já tem mostrado desde semana passada, várias manifestações populares têm ocorrido aqui em Teixeira de Freitas e olha que a Copa nem começou, nem as manifestações que já são esperadas por conta da Copa já começaram a pipocar aqui em Teixeira de Freitas. Os moradores já estão chateados, todo mundo de saco cheio mesmo e aí começaram a fazer manifestação desde semana passada. Vamos ver mais uma, dessa vez no bairro Colina Verde. Os moradores fecharam os três acessos ao bairro Colina Verde. As reivindicações são muitas. Nós estamos precisando de iluminação na avenida que não tem, nós estamos precisando de sinalização que não tem aqui no bairro, como você dá para ver aí. Tem aquela ladeira, tem a precisão de um asfalto, que ali quebra muito carro. Eu mesmo tenho um carro, já gastei muito dinheiro naquela ladeira. Tem um mês que eu fiz mexer na suspensão do carro e o carro está todo batendo. Gastei R$ 600 na suspensão e em um mês está o mesmo problema batendo já. E segurança, que o nosso bairro não tem segurança. Muita casa sendo assaltada aqui no bairro, entendeu? A iluminação, a rua que eu moro mesmo só tem duas luzes acesas, vai tudo apagada. Os bairros cheios de mato, lixo, entendeu? E essa lá, quando chove, que é plano, mostra muita água e fica parecendo um rio. Teve um acidente aqui com um moço aqui de moto, que já veio a óbito nessa ladeira. Já veio também pessoas aqui ser atropeladas. Como no começo desse bairro aqui mesmo, morreu um filho de um companheiro da gente aqui, desse bairro aqui. Dizendo que já tem tempo atrás e nós estamos reivindicando tudo isso aí. Aqui não tem policiamento, aqui não tem iluminação pública. Aqui não tem nada que pode a gente dizer assim, não, parabéns e bater palmas para o órgão público. Então a gente está precisando mais de companheirismo, porque essa reivindicação que nós fizemos aqui não é nada para chamar atenção, chamar atenção sim dos nossos órgãos públicos. Nós estamos precisando das autoridades maiores, para ajudar a gente. Porque o bairro Colina Verde ficou com o bairro esquecido. O bairro Colina Verde é esquecido. Então você há de você conver que esse dia mesmo nós chamamos um policial aqui para vir aqui. Eles não puderam vir, porque a ladeira aqui é um caso. Estão fazendo manifestação porque nós precisamos de resposta. Nós somos cidadão, somos cidadão de bem, nós estamos passando vergonha. Quando chove, o ônibus que leva as pessoas para o colégio, não desce e nem sobe. E outro problema grande também é que nós estamos tendo com alagamento nas ruas. Eu hoje mesmo estava passando de frente para casa, então inclusive já tirei foto para estar apresentando na cama do vereador, até mesmo executivo, para ver o que ele pode estar fazendo. A rua está toda largada, uma mulher falou comigo hoje em Sibené, o que está acontecendo? Minha casa vai largar mais uma chuva que der. 12 horas e 21 minutos, estão aí mais reclamações e mais manifestações. Aí as manifestações bem mais abrangentes, as reivindicações bem mais abrangentes. É iluminação pública que falta ou é precária, é insuficiente. A situação das vias aí é um problema que ocorre em praticamente todos os quatro cantos de Teixeira de Freitas. Bairros, entre aspas, nobres, bairros populares, periféricos. Tudo quanto é canto no centro da cidade ou na periferia. A situação das ruas tem deixado os moradores bastante irritados, com buraco, com lama, com água, casas invadidas pela água. Quando chove a situação piora ainda mais, quando começa a dar sol, aí você vê que as pessoas ficam um pouco mais tranquilos. Choveu, igual choveu bastante forte aí semana passada, aí a situação se agrava, tem casa alagada, as ruas ficam piores ainda e a gente precisa ir. E com relação ao Colina Verde, eu lembrei aqui de uma reclamação que os moradores sempre fazem. Os moradores do bairro Colina Verde não recebem correspondência lá. As correspondências têm que ser direcionadas para outro bairro. Por exemplo, eu moro no Colina Verde, eu tenho que botar a minha correspondência para chegar na casa de um parente, de um amigo, em outro bairro do Teixeira de Freitas. Porque lá, a informação que nós já temos, nós já mostramos, inclusive, fizemos reportagem sobre esse assunto, lá não chega correspondência. Os correios não entregam nem carta no bairro Colina Verde. Daí a reclamação, juntando tudo isso aí, as várias reclamações dos moradores do bairro Colina Verde. Quero mandar um abraço aí para o pessoal do bairro Colina Verde. A gente tem uma audiência, recebe todos os dias mensagens através do Facebook, WhatsApp, SMS, do pessoal do bairro Colina Verde.